Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é feriado, gente, vou ali no mercado fazer umas comprinhas de besteirinhas pra comer. E daí eu vou fazer, vou gravar esse vlog pra vocês hoje, ó, levantei, lavei o cabelo. Lavei o cabelo que tava só o ó, né gente? E parece que ainda tá com manteiga, nem parece que eu lavei, ó. Mas enquanto ele não seca, ele fica desse jeito, ó, depois que ele tá bem sequinho, que ele ainda tá úmido aqui atrás, ó. Então, quando ele ficar sequinho, aí ele dá uma melhorada, fica mais soltinho. Então é isso, gente, vou fazer o vlog hoje, me acompanha aqui. Se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E deixar aqui nos comentários o que você fez no feriado, tá? Então é isso, vamos lá. Então, gente, eu fui lá no mercado e comprei essas besteirinhas, olha só. Comprei uma coca, comprei pão, isso aqui é pão, vou mostrar aqui agora pra vocês. Olha só, comprei pão, comprei uns Nissin Lamen, que é o miojo. Às vezes, gente, eu não gosto de comprar isso, mas às vezes isso é bom demais. Comprei leite, leitininho, né, açaí com leitininho, muito gostoso, o melhor açaí da vida. Comprei um pacotinho de salgadinho Micos, comprei uma Oreo. Essa pipoca, gente, lembra a infância, é muito gostosa, muito mesmo. Comprei outro Micos de galinha, é o meu sabor preferido. E comprei uma Oreo, que a Ana Clara gosta dela. Então, gente, tô aqui na minha mini baguncinha. Eu já fiz, ó, hoje é feriado, eu acordei bem tarde, bem tarde, porque a gente foi numa roça no final de semana e eu quase não dormi direito. Daí eu fiz, ó, hoje eu já fiz esse, eu acabei de terminar esse. Como eu comprei muitos panos com esse mesmo desenho, eu resolvi mudar o bico. Coloquei um amarelinho aqui, só por conta desses amarelos aqui. Então, eu já finalizei esse e esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Esse é bem bonitinho, gente, olha. Tem esse desenhozinho lindo, aí eu fiz esse bico aqui bem simplesinho. É um laranja, tá, gente? Tá parecendo vermelho, mas é laranja. Aí aqui tá as minhas linhas que eu tava utilizando, ó, usei essa. Eu ia usar essa agora porque falta apenas um pano pro... Porque eu tô gravando o vlog lá pro outro canal, né? Então, aí falta só esse pano aqui, eu acho que eu vou pôr um vermelho. Eu ia colocar essa linha aqui, ó, pra combinar, tá vendo que fica bonito. Só que com essa linha demora muito, o dia já está acabando e eu quero terminar esses panos ainda. Hoje eu tenho que guardar os trem da feira e tenho que organizar a comida de amanhã. Porque a partir de amanhã eu vou começar a trabalhar, né? E daí eu já tenho que organizar. Deixei tudo aqui e coloquei um açaí, gente. Esse açaí é o que eu mostrei pra vocês, é o melhor açaí que tem. Ele é da Vilelo, eu acho que não tem em todos os lugares, mas é o melhor. Açaí com leite ninho. Então, é isso, eu vou tomar um açaí e terminar de fazer esse pano aqui. Depois eu mostro pra vocês, ó, porque é um kit. Esses aqui todos que eu estou fazendo. Gente do céu, o dia já está acabando. Olha só, fiz aqui os panos de prato. Hoje eu só fiz esses três, né? Fiz esses três aqui, eu acho. Ou foi os quatro? Não, foi esses três. Não, foi esses quatro aqui. Ai, não lembro, gente. Eu mostrei pra vocês aí agora e acho que foi três ou foi quatro. Foi quatro. Eu fiz esse, depois eu fiz esse, depois o amarelo e agora o vermelho. É, ou foi três ou foi quatro. Então, já terminei. Aqui tem treze panos de prato pronto. Ó, a bagunça do sofá está aqui, né? Cheia de coisas. Mas eu vou tirar isso aqui tudo, né? Deixar aqui organizado. Aqui nesse outro sofá tem umas roupas que a gente levou pro Rio. Eu nem filmei, gente, pra vocês lá. Não deu tempo de filmar. E olha só, tá bem vazio. Tirei as coisinhas que ficam ali embaixo. Coloquei aqui em cima da mesa. Vou tirar essa blusa desse manequim. E vou limpar ele, postar ele pra vender. Que são coisas da feira. Tem aqui a caixa da feira. E aqui também tem algumas coisas da feira, tá vendo? Eu vou tirar esses tapetes de dentro dessa sacola. Porque fica com cheiro, gente. Pega cheiro. Eu deixei eles dentro do carro. E daí começou a ficar com cheiro muito ruim. É bem forte, sabe? De barbante. Olha só, eu levo desse jeito pra feira. Aqui, ó, tem mais pano de pratos. Vou tirar daqui. Vou organizar aqui essa prateleira, ó. Pra caber esses panos aqui. E caber os tapetes também aqui. Pra ficar organizado. E fica bem mais fácil também, gente, pra vender. Do que eu tava deixando ali. Tudo daquele jeito, ó. Daí a gente não tem nem ânimo pra poder postar. E tá vendendo, né? Então, aqui não. Aqui fica mais fácil. Fica mais visível. Eu sei o que que eu tenho. O que que eu posso postar pra me vender. Tanto os tapetes, como os brincos aqui também. Agora eu vou arrumar tudo aqui. E vocês vão ver tudo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque são coisas que eu utilizo toda semana. Agora, eu vou ver se eu dou um jeito ali pra colocar os panos de pratos que eu tenho já prontos. E os tapetes também, pra ficar organizado ali, ó. Naquele espacinho. Que a gente arruma, arruma, mas ele bagunça. Então, pessoal, coloquei os panos de pratos aqui, coloquei os tapetes aqui. Aqui eu deixei do mesmo jeito, porque esse jogo de banheiro eu ainda não finalizei, então vou deixar ele separado. Aqui, ó, parece que tá bagunçado, né? Porque tem uma sacola, mas eu utilizo essa sacola, gente. Não preciso que ela esteja aqui, ó, na mão. Fácil de acesso. E aqui em cima ficou assim, os barbantes desse lado. Aqui a caixa da feira, né? Com as sacolas, eu não posso jogar isso fora. Quem chega aqui, né, pensa que é lixo, mas não é, gente. Eu utilizo isso aqui toda semana, então não tem como eu jogar isso fora. Ainda me sobrou essa caixa aqui, essa sacola, aliás, com os cabides. Então, vou ver se eu encaixo ela por aqui, ou então se eu deixo ela ali no cantinho onde eu tava deixando mesmo. Que era aqui, ó. Que é aqui nesse cantinho que eu deixo, né? Onde eu também vou colocar essa coisa, que esse aqui são as máscaras da minha mãe. Que eu vendo lá na feira pra ela. Eu vendo essas máscaras pra ela. E esse aqui é a mesa que eu coloco lá na feira pra vender. Então, eu coloco aqui nesse cantinho, ó, do corredor. Fica, é, tipo, um bagunçado organizado. E aqui na sala não fica nada, né? Fica só essas coisas ali. Eu vou tirar aquelas coisas dali, são da feira. Eu vou fazer o caixa agora, vou somar tudinho. Ver quanto que tem, quanto que eu vendi ontem. Esse pano aqui era o que eu tava limpando. E é isso, gente. Fica assim. Ó, quem entra aqui na sala vê assim, ó. Fica organizado. Isso aqui eu vou tirar daqui que eu vou limpar e ali eu vou fazer o caixa agora pra ver quanto que vai ficar nessa semana, né, galera. E ainda vou cozinhar o feijão, ó. Ainda tem bagunça aqui pra tirar, tá vendo? Tirar essas bagunças daqui. Pra amanhã, gente, o que que acontece? Opa. Pra amanhã a casa amanhecer organizada, né? Pra ficar mais fácil a semana. Ainda mais que eu vou trabalhar. Que aí amanhã eu vou trabalhar. Então, as coisas ficam organizadas e fica bem mais fácil. Então, agora eu vou fazer o caixa e depois eu volto aqui com vocês. Bom, pessoal, terminei. Fiz o caixa, já guardei as coisas. Tirei os treinos daqui. Guardei a caixa lá embaixo, ó. A mesa ficou limpa e organizada. Tudo limpa e organizada. Ainda deixei o negócio ali, ó. Mas eu vou limpar porque eu tenho que ir lá na minha irmã. Devolver a bis dela, que eu fiquei com a bis, né, que o carro tá na oficina. E daí, qualquer coisa, eu volto aqui com vocês de novo. Gente, acabou que eu nem cozinhei o feijão, né? Eu deixei ele aqui, ó, de molho. Vou deixar dentro, amanhã eu lavo ele, coloco na panela de pressão. Depois, Ana Clara liga o fogo e cozinha ele pra mim. Aí, eu cortei um quiabo. Eu já vou deixar ele aqui. Que aí, depois eu vou fazer ele. Daí, gente, eu acabei que fiz uma jantinha, ó. Porque a Ana Clara disse que tava com fome. Fiz um... Isso aqui é cará. Fiz um arrozinho com cenoura. Tô fazendo, né? Ainda tá cozinhando. E aqui, ó, fiz uma carninha moída. Que é a comida preferida dela. Uma carninha moída e só. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar o joinha. Deixar um comentário aqui também. Foi um vídeo bem rapidinho, né? Pra vocês hoje. Mostrando algumas coisas. E é isso. Então, vou terminar de fazer comida ali. E eu acho que eu não vou jantar, gente. Porque eu tô cheia. Mas a Ana Clara tá com fome. Eu tô cheia. Eu tomei aquele copo de açaí. E eu fiquei cheia. Mas... E eu já fiz um monte de arroz pra sobar pra manhã também, né? Porque amanhã eu vou trabalhar, como vocês sabem. E já fica mais fácil, né, gente, também. Então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!